DDD3399111443, recado do telespectador. Vem comigo aqui, ó. Parece aqui no telão. Boa tarde, Nico. Como você está? Eu tô bem. Tô bem. Tô bem. Tô bem. Tá tudo bem. Aqui em Itamarandiba está chovendo muito. Aqui é o Joanés. Ei, Joanés! Tá chovendo em Itamarandiba. Há pouco a moça aqui lá, aqui do Valadares, é Santa Rita, que mandou o negócio da feijoada? Não, o nome dela que é Rita, né? É, a feijoada combina com a chuva, né, Joanés? Combina com o sol também. Um beijo pra vocês em Itamarandiba. Próxima! Boa tarde, meu amigo Nico. Sou o Valdivino Jorge, do bairro Atalaia. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Estou mandando um abraço pra toda a equipe da TV Leste e para a Rafaela de Pernambuco, o Valdivino. Mandando um abraço pra todos vocês da equipe aí. Obrigado de nada, Bebiano. E um abraço pra Rafaela de Pernambuco. Tá lá no Pernambuco acompanhando nós. Aí sim, Rafaela. Próxima! Aí eles lá, ó. Boa tarde, Nico. Boa tarde. Aqui é Elizabeth, Elizabeth Penha. E o Antônio de Caratinga. Moramos no bairro Esplanada. Gostaríamos que você mandasse um alô aqui pra nós. Bairro Esplanada, hein, Caratinga? Um beijo pra vocês. Vou mandar um beijo pra eles aqui, ó. Bairro Esplanada, Caratinga. Deus abençoe vocês. Um beijo. É, o Evanique tá... Gostaria que você mandasse um alô aqui pra nós. Mandei! Nico, oi! Um grande abraço pra você e toda a equipe. Um abraço apertado também desse que vos fala. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda um abraço pras minhas gêmeas. Emily e Evelyn. De Teóflotone, Balanjearão. Anota mil! É o Juninho. Manda um abraço pras gêmeas. Emily e Evelyn. Ó, gostei dos nomes, hein? É um bom nome. O Bebiano, se tivesse gêmeas, o menino dele chama Nicolas. Se fosse gêmeas, o outro chamaria Nicomedes. Sabia? É, Nicolas e Nicomedes. Próxima! Olha nós aí, Daniel e Nico. Ê, menino! Foi na Rústica aqui, ó, de GV, aniversário da cidade, ó. Que chuvão que deu que ele tinha, hein? Tava bom, vou correr. Foi nessa data, querida, muitas felicidades, que a minha panturrilha direita estalou. Paf, lá perto do tio de guerra. E eu terminei assim, ó. Mas eu fui até o final. Ô, Daniel, obrigado pela lembrança, irmão. Ó, saudade. Tem que voltar a correr, né, Vanico? Voltar, é muito bom, é muito bom. Eu não fui daquela do... Sobre o câncer de mama. Grita aí nessa. O Arlen não me lembra os negócios. Eu não entendo, Arlen. Valeu, Daniel, pela lembrança. Próxima! Manda essa foto pra mim aí, do tempo que eu corria. Olá, Nico, boa tarde. Olha ele aí, é o João Carlos, ó. É meu irmão de Telflotone. Tá tomando um cafezinho, o João, né? É, gostaria que mandasse os parabéns pra ele. Pois hoje, o aniversário dele, sou a Cida Aguilar de Freino Ascensis. A Cida Aguilar de Freino Ascensis, cumprimentando o João. Irmão dela, ele tá faltando. Olha lá, Lamonia, quando o irmão dela vai visitar, ela dá só café. Não dá um miscoito, nem nada aqui, ó. Aqui, ó. Tem nada aqui, ó. Hã? E só metade do copo. Café não vai tomar muito, não, que é caro. Próxima! Cruz credo, o que que é isso? Fala aí, meus manos. Falar o quê? Fala aí, meus manos. Meus manos, as mina. Os manos, as mina. Nico, faz uma dancinha aí. Eu não, eu não, no estúdio novo não. Pode dançar. O balanjo era nota mil. Nico, oi. Eu vi um calango no telhado. Ah, é o calango Lamonier. É ele aqui, ó. Sabia que é o caldo calango? Você descobre se vai chover ou não? Você pergunta se vai chover, faz assim. Hã? Faz o calango, pergunta pra você ver. Hã? Vai chover? Pergunta o calango, faz assim. Olha, você nunca viu calango, não? Nico, eu vi um calango no telhado. Acho que ele tá se achando o Batman. Ah, calango ou morcego? Batman. É pra dançar pra esse menino mesmo? Sim.